Todos os estudantes para concurso já usaram essa ferramenta, inclusive você. Mas hoje eu estou aqui para te libertar dessa perda de tempo que é o resumo. Olá meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e eu estou aqui para te ajudar a ser aprovado em concurso público. Quando é que você vai usar resumo? Sabe quem usa resumo de maneira efetiva? Ah sim, agora sim resumo é bom, resumo me ajuda. É o estudante avançado, aquele cara que está lá na frente. Ele já fez muita, muita questão, muita mesmo, muita, muita, muita. Ele já sabe o que cai nas provas, ele já está entendendo o que é mais cobrado, o que é mais importante e ele além de saber o que cai e o que é mais importante, ele sabe o que ele não está conseguindo guardar, seja via questões, seja via outras formas de estudo ativas. Então ele só usa a forma ativa, ele já memorizou bastante, mas ele está entendendo que de alguma forma aquilo não está entrando na cabeça dele. Então o que ele faz? Ele faz o resuminho só daquele pedacinho e um esquemazinho assim, bem pequeno, com aquele trecho da matéria miudinho que ele já fez um monte de questão e que assim não entrou na cabeça dele de jeito nenhum. É nessa hora que você usa o resumo. Então, por que a gente tem dentro do Só Sei Passar o estudo teleguiado? Você começa a estudar via questões, aí você vai tirando suas dúvidas, passa pela revisão automática, aí você vai identificando, caindo só nos pontos certinhos ali, isso eu aprendi, não preciso mais, isso eu não aprendi, eu volto, não aprendi, eu volto. Via questões, porque a questão, quando você erra, ela te mostra o que você não aprendeu. Então você vai fazendo, vai fazendo. Aí quando você já dominou assim 85%, você já acerta 85% das questões, tem um finalzinho ali que não está entrando via questões, que você não está aprendendo. Aí você ganha mais aquele extra, quando você, cara, eu já errei isso aqui três vezes. Vou fazer o quê? Um resumo esquematizado bem pequeno. Você não vai ficar escrevendo horas, você vai só escrever exatamente o ponto que não entrou na sua cabeça. Então o seu resumo, no dia da prova, quando você chegar lá e já estudou tudo, para cada matéria ele não vai ter mais de uma página, duas no máximo, tá bom? Então é nessa hora que você usa o resumo. Quando você já está lá na frente, já está acertando muito, já entende toda a estrutura dos concursos, já sabe o que cai na sua prova e já sabe o que você tem que anotar. Então é isso aí.